E aí galera, beleza? Aqui que tá falando o João, tudo bem com vocês e é claro, sejam bem-vindos de volta A minha série do Demon's Souls E hoje, né? Chegou a hora, vamos arrancar esse band-aid, digamos assim Vamos explorar a tão famosa, ínfame, eu não sei se as pessoas estão exagerando pra mim Mas tá na hora de explorar a Blind Town desse jogo O que é meio estranho, né? Porque a Blind Town só veio no jogo seguinte Mas ainda assim tem muita gente que fala que essa área que eu vou agora é a Blind Town, o equivalente desse jogo Então, vamos ver Aqui na Artstone, do chefe Eu dei uma olhada aqui, não tem nada que eu queira fazer, não Então, depois eu vejo se mais algum NPC vem pra cá, alguma coisa do tipo Então vamos continuar aqui Este vale úmido é o lugar de descanso daqueles que foram jogados fora Sob o efeito de veneno, ai meu Deus Veneno e peste, os moradores atacam qualquer um que vagueia pelo vale na esperança de obter almas para oferecer a mulher que mostrou compaixão Essa mulher, eu presumo, eu chuto que seja a Astrea Eu não lembro o nome dela direito Eu acho que ela tá nesse lugar, né? Porque a gente já chegou no final de todas as Artstones Ali em Stonefang a gente tem o Dragon God Em Latry a gente tem aquele NPC com a coroa Aqui nos Shadow Man a gente tem aquele bicho voador Então, só faltou esse lugar A não ser que ela esteja em boletária, mas eu acho que não Então, vamos lá Vale da profanação, ok É Vale of Defilement É o nome desse lugar em inglês, eu acho Ok Então, se isso daqui é a Blind Town desse jogo Duas coisas, né? Ou tem veneno, mas isso já deu pra ver que vai ter mesmo pela descrição Ou o framerate nessa área é horroroso Ai, caraca, eu tô achando que vai ser os dois, então vamos lá, vai Tá Não deu pra ver que não tem nenhum lugar pra ir Então deve ser aqui por cima Uh, vamos morrer os inimigos aqui, então É, por esse lugar É, por esse lugar ser o primeiro, né? Que é o 5-1, eu acho Ele Essa primeira área deve ser fácil, né? As coisas devem começar a complicar um pouco a partir da segunda Caramba, dá pra ver o osso do cachorro ali, caraca Um pouco do estômago, eu acho, não sei Tá, essa galera aqui tá morta ou você tá fingindo de morto? Tá, tem dois lugares pra ir, deixa eu vir por aqui primeiro Presta atenção também, né? Porque eu tô vivo, então Tá, deixa eu ir no outro lado ali agora Será que dá pra mim voltar pra cá? Não disse que dá Ai, caraca, não dá pra eu voltar, sério Ai, caraca Ok, então Cara, eu vou te falar que de todo Demon's Souls É claro que eu já vi imagens diárias por aí, né? Tipo, de Boletária É... De Latra, né? Foi a mais famosa Eu já vi imagens também lá de Stonefang Eu acho que a única área que eu realmente não sei absolutamente nada É esse lugar Então isso aqui vai... Assim, o jogo inteiro é uma novidade pra mim Mas isso daqui é ainda mais... Ainda mais Oh, caraca Esses caras vão tentar me empurrar Então, beleza Eles dropam grama Falando em grama Eu acho que eu preciso comprar algumas, viu? Tá, tem uns caras aqui Ele não tá fingindo de morto assim Mas ele tá no chão Tá, eu tô vendo que tem vários lugares pra ir aqui já, viu? De cair Uh, estrela da manhã A Morning Star Legal Dá uma lida nela aqui Um martelo com vários pontos na sua cabeça Circular Favorecida Pelos soldados da igreja Ela carrega as vantagens das armas contundentes Como os espinhos que causam o efeito de sangramento Tornando-se uma excelente arma Interessante Mas eu já tenho uma arma muito melhor aqui que a Claymore Esse lugar é uma mistura Assim É que, né? Os jogos foram se passando E a From Software foi meio que Explorando Uma mesma ideia Nossa, cara Eu esqueci Uma coisa que realmente foi melhorada nos jogos seguintes Foi a velocidade de subir a escada, viu? Porque, meu Deus, cara É muito devagar Olha isso Até pra descer Mas, enfim Essa área aqui Você consegue ver o que a From Software fez depois, né? Tem Pro, blá, blá E também tem aquela do Dark Souls 2 Que é tudo escura Eu não lembro o nome daquela área Caraca, onde que eu tenho que ir, mano? Dá pra cair aqui Caramba, deve ter um lugar Deve ter um jeito muito mais seguro pra ir por aqui, mas Eu tô simplesmente seguindo A minha intuição aqui, viu? Dá pra cair aqui? Dá É, eu já reclamei disso em alguns episódios anteriores Eu acho que foi em Stonefang É que esse teto baixo aqui Dessas áreas É meio chato, cara E tem a coisa também dele Ok, tem um cara ali Tem essa coisa dele Tem dois caras Tem a parada também da câmera Meio que Reposicionar Quer dizer As colunas aqui As paredes Reposicionam a minha câmera É meio chato isso Ô, droga Anel do tédio mágico Eu peguei um anel mágico Mas foi isso daqui Ô, caramba Ah não Foi isso daqui que eu peguei Diminui o poder mágico Mas aumenta a defesa mágica Beleza Feito por Gary Um amigo do sábio Freck O visionário Que é conhecido por seus artesanatos mágicos O design do selo É um homem voltado Para a direita E esse daqui É voltado pra esquerda Interessante Ô, droga Eu equipei Tava o Mano Esse negócio Do X E do Círculo Ainda me confunde Cara Ok E aí, beleza? Você vai vindo? Vai Ok Acabou? Acabou Ok Isso daqui é certamente progresso Tem uma parede de nevo aqui Então vamos continuar Vai É, esse lugar é certamente mais nojento que Blind Town No mínimo Lembra mais, tipo, algumas áreas do Bloodborne, sabe? Pelo menos esses caras são tranquilos Ah, esse lugar parece ser bem grande, cara E deve ter vários lugarzinhos que eu não vou fazer a menor ideia como que chega, cara Peraí, dá pra vir por aqui? Dá pra quebrar isso aqui? Não É, vai ter certamente vários lugarzinhos que eu não vou fazer ideia de como que chega ali Ô, caramba Que merda são essas aqui? Eu vou atacar Eu não sei o que que era aquilo, eu não sei o efeito daquilo ali, mas eu matei Vem pra cá, vem Uh, sete De De clérigo, eu acho Ô, caraca Eu tava quase caindo ali, mano Não, peraí Não, calma Ah, não, é pra cá mesmo Eu achei que eu tava indo pra baixo ali, mas não Tá É, isso daqui é uma coisa que algumas pessoas me falaram também Esse jogo não tem muitos sets Tipo, os inimigos não dropam roupa nem nada do tipo E nem arma, eu acho Que é uma coisa meio zoada, né? Foi outra coisa que melhorou certamente nos jogos seguintes Nossa, quase que eu ataco você, mano Ô, caramba Por que que eu tô preso aqui? Você não vai comprar algo? Meu pobre filho está hungry Mulher imunda Você não merece morrer Então, deixa eu te dar um advogado Esse lugar está brancando com pestes Faltadas em uma dieta de souls Para proteger você Você tem que manter um Lotus com você O preço da sobrevivência não pode nunca ser tão alto, não é? Ok, Lotus Eu acho que eu tenho vários desses itens Daqui a pouco eu quipo eles Deixa eu ver o que é que ela vende Grama Aqui as Lotus Tinner Preto Aplica arma direita Em fogo mais forte Interessante Armas Meis Picareta Alabarda Talismã de Deus Então Essa mulher Eu vi também na wiki Que essa mulher Tinha algum NPC no 5.1 Que vendia esse Esse talismã Mas como eu estava indo Nos episódios anteriores Lá naquela área dos Shadowman Eu acabei pegando o talismã O talismã por lá E ela vende Sete Encouraçada É, eu acho que eu vou comprar Algumas gramas dela, viu? Eu vou justamente comprar Dez gramas Lua tardia Já terminou? Minha pequena é um garoto Por favor, seja generoso Cadê seu filho? Ela deve estar Me enrolando É óbvio Não deve ter filho nenhum Por favor, achem outra Para o pobre filho Deixa eu ver se ela fala Mais alguma coisa Quanto anos Há sido Aquela luta Estreia Chegou a este Valle Com aquele Norte Esquidado Aquela Esquidada 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 Eu sinto Eu vi ela Glare Em meu filho Em desgusto Sim, sim É verdade Ela é Tua Que E ela é Um demônio Tubut Não me surpreende Eu Estreia É isso Daí mesmo E o cavaleiro Dela Com o elmo De Lula Ela falou Em ordem Para proteger Eles Cursos Eu perguntei Minha Vida Em você Que 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 Ela Tá Sentada Ela Parece Que Ela Tá Sentada Naquela Pedra Enfim Ok Então Realmente A Estreia É desse Lugar Então Ótimo Uh Tem um monte De rato Pequenininho Ali Tá Deixa eu Equipar Deixa eu Fazer o Seguinte Tira Você Daqui Deixa eu Equipar Eu vou Equipar Essas Gramas Um Pouco Maiores E eu Vou Equipar Lotus De Veneno E De Praga Porque Tem Praga Nesse lugar Aparentemente Eu não Sei o que Que é Praga Praga Deve Ser Um Veneno Um Pouco Mais Potente Tipo Aquele Que Tem No Dark Souls Também Ô Caraca Tem um Monte De Rato Aqui Matou Matou Todo Mundo Acho Que Sim Estilhaço De Artstone Parece Muito Que Dá Pra Derrubar Aquilo Ali Não Parece E Esse Cara Derruba Ou Alguma Coisa Do Tipo Fazer Um Negócio Aqui Sério Sério Que Não É Isso Que É Pra Eu Fazer Parecia Ué Eu Não Sei Se Ele Bugou Se Ele Realmente Ele Tem Que Chutar É Se Ele Bugou Eu Não Sei Agora É Não Sei Depois Eu Dou Uma Olhada Naquilo Ali Direito Dá Pra Vim Aqui Não Então Vamos Continuar Aqui Por Baixo Caraca Mano Que Susto Velho Quem Que Jogou Aquilo Aquele Cara Pareceu Um Pouco Maior Também Ô Droga Dá Pra Deixar Esse Arco Equipado Ou Tô Muito Pesado Caraca Viu Vem Pra Cá Vem Sério Que Ele Ah Não Ele Vence Ou Não Ô Desgrama Agora Você Vem Com Tudo Né Caraca O Tamanho Desse Desgramado Ok Ele Não Dá Tanto Dano Assim Caraca Essa Câmera Também É Pior Possível Né Ai Caraca Mata Logo Caramba Tá de Brincadeira Também Viu Ok Até agora Assim Até agora O frame Tá tranquilaço A não ser que ele piore na segunda área Aqui Ou alguma coisa do tipo Ô Ô Drogue Grandão Papai Chegou Caraca Ah Ô Droga Ele sempre me joga pra baixo Quando ele me acerta Com licença Nossa Velho Eu tô Eu tô apertando um círculo Pra Pra ficar desviando Eu tava Eu tava Tava jogando um pouquinho de Bloodborne Esses dias Então eu tô Minha memória muscular Tá completamente ferrada Tá Ah Ah Não é um chefe Né Acho que não É que aquela área da tempestade O O O setenciador foi muito rápido Cara Ele tava muito no começo Aquela primeira área Era um pouquinho grande Pra eu explorar Mas o chefe Veio quase logo em seguida Mas não deve ser um chefe Não né Ai caraca Sério Ou é um chefe Essas áreas aqui Mais pra frente No jogo Tão muito curtinhas Cara Que bicho nojento Cara É que lá Demorou pra caramba Aquela área Pra mim Eu fiquei explorando Aquelas celas Um tempão Cara Mercador 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 Parasita Tá Deixa eu descer Vai Quando eu começo Num lugar alto Numa boss fight Nunca é um bom sinal Ficar em cima Por causa disso Sabia que ele começou A jogar coisa Dá pra cair aqui Dá pra cair aqui Acho que dá Será que é veneno Eu espero que não Ai 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 Tá Tá Vamos perguntar Meu dano Até que tá ok Tá Ele dá um dano Mais ou menos Ua Tô cheio Tô cheio de lesma No meu corpo Cara O que que ele tá fazendo Tá Tá diminuindo Minha vida Mas Até que tá de boa Deixa eu marcar Esse cara rápido Vem Matei 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 É Uh Acho que dava pra matar Aquele É Eu tô certamente Lichmonger Caraca Como que Lichmonger Virou Mercador Parasita Mas beleza É É que eu não sei O que que é monger Lich é Lesma Eu não lembro agora O nome certinho Lich é tipo lesma Mas monger Eu não sei se é Composto de duas palavras Aquilo ali Mas enfim Foi fácil Pra caramba Mas eu Eu devo estar forte demais Pra essa primeira área Acho que a partir dessa segunda área O negócio vai ficar mais complicado Eu acabei de usar uma grama Sem querer Tá Deixa eu pegar esses itens aqui Eu tô Em choque Que esse Que esse negócio Não tá me envenenando Cara É só isso Parece que sim Ah não Tem mais um aqui É só grama Tá Eu acho que eu vou continuar por aqui Então Alma demônica Contorcida Vamos voltar pro Nexus Ele só deu 10 mil almas Cara Que miséria Em comparação O Old Hero Deu Sei lá Quase 30 Se eu não Se eu não Enganado Cara Acostrava Cara Você tá fazendo Hora extra Aqui Viu Tá na hora De você se mudar Não Caramba Tá Tô perto Ali em cima Deixa eu ver Se essa alma É algum milagre Que eu posso fazer Oh Is that you Do you have Hum Cura Pô Isso daqui é uma boa Cura o usuário De quaisquer Estátula Peraí Este milagre É uma assinatura Contra o veneno E doenças Que se acumulou No vale do imundo Isso aqui me cura Tipo De doenças apenas Ou ele Ou ele aumenta Minha vida Ah não Peraí Ah não Esse daqui aumenta Minha vida Beleza Isso daqui Ele realmente só me cura Contra Veneno Coisa do tipo Regeneração Segundo a chance Ah ok Ah Astria Do Valle Do Defilement Não estou Entendeu Mas A St. Astria Do Oeste Foi acompanhada Do knight Garl Vinland Ela Nunca Voltaria Para o evil Com aquele Upstanding Knight Para guiar Ela Certamente É Slander Trudamente Os Weak Estão Prontos A Tua Pacta Ah Interessante Que ele acredita Que ela É inocente Nessa História Porque aquele O Aprendiz Dele Ele Estava Falando Ele Não Estava Muito Do lado Da Estreia Não Veto The Moonlight Knight Ressiah Of Istarel And Selan Vinland Many Honorable Knights Have Ventured Into Boletaria In Search Of The Valley Of Defilement The Vicious Rumors About Astria Offend Our Most Basic Sense Of Respect For God's Name However None Of These Great Knights Has Made It Back Could It Be That The Wretched Valley Is So Infested With Grime That Even Our Lord's Voice Does Not Resonate There Or Perhaps It Is The Fate Of Those Left Behind By God Pvp Pvp Digamos Assim Pve E Ou Eles Morreram Lá E Eu Vou Dar Lute No Corpo Deles We Must Defeat The Demons I Acho Que Ele Falou Isso Isso Aí Já Falou Tá Tá Isso Aí Já Falou Já Eu Plano Defeat All My Possession To Saint Urbane My Grandfather Articles May Contain More Miracle Stone Shards Like The One He Gave Me It Has No Intrinsic Powers In And Of Itself Saint Urbane Can Hear The Voice Of God Through It Eu Peguei Uma arma Peguei Aqui A Estrela Da Manhã E Ss Ai O Sete Aqui De Santo We Are Inde Esse Cara Tem alguma Coisa Pra Falar Cara Eu Não Conversei Com Ele Até Agora Eu Conversei Ele Com No Começo Do Jogo Que Eu De Algum Objeto Para Ele Acho Que Foi Um Alguma Alguma Coisa Um Prendedor De Cabelo Da Filha De 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 é um lugar bom para os escravos de demônios que restam suas mãos cansadas. Eu, também, devo contribuir como posso, porque nós somos indebidos aos nossos heróiores defendentes. Às vezes, eu volto e pergunto... como eu acabo na nexus em primeiro lugar? Por que eu não protegi a minha esposa e filha, mesmo se fosse ser escravado pelos demônios? Por favor, me perguntei. Eu estou terminando agora. Nós estamos em... Enfim... Não dá pra upar com 10 mil, né? Quanto que eu preciso? 15 mil. Eu... Não dá pra alcançar. Eu acho que eu vou botar a vitalidade de novo. Eu acho que eu vou botar a vitalidade no... Vinte e cinco, velho. Tá. Deixa eu comprar, sei lá, duas... Gramas aqui do Patches. Boa coisa, hein? Vem de novo. Então eu vou esperar. Sim, agora eu estou completo. Você não é preciso... Bem, ok. Então, eu vi vários locais nessa área aqui que eu não consegui ir, né? Tinha alguns itens lá. Tinha aquele lugar que parecia muito que era uma ponte que eu podia derrubar, mas eu não faço ideia. Depois eu volto ali. Vamos continuar, vai. É, em questão dessa área aqui aparentemente ser a... Digamos, a Blind Town do Demon's Souls, eu não vi nada demais, cara. Sinceramente, não teve veneno, o framerate estava tranquilaço. Então, eu acho que a Blind Town está por ver, né? Talvez seja essa segunda área que as pessoas se referem e não a primeira. Vamos ver. É meio zoado, assim. Eu acho meio zoado que a área inteira se chama Vale da Profanação. É que o Dark Souls 1, né? Ele introduziu aquela coisa. De cada área até o nome. É até melhor um pouco para você se localizar, né? É porque esse jogo aqui tem aquela coisa de tipo de capítulos, né? Você tem o 4-1, 4-2, 4-3 e por aí vai. Oh, caramba, esse lugar parece ser enorme, cara. Não dá nem para enxergar o chão, cara. Meu Deus. Então, vamos lá. Tem chão, por acaso? Parece que tem, né? Sei lá. Caramba, está mó escuro, velho. E olha que o brilho do jogo está no 7, sei lá. É, esses caras já estão dando bem mais dano, hein? Olha aquilo ali. E olha que eu protegi, hein? Eu sei que o bastão dele está com fogo, mas mesmo assim. Ela está para cair ali. Olha lá, de novo uma ponte. É, aquilo ali... É, eu certamente vou ali do outro lado, cara. Tem um Crystal Lizard ali. Então tá, então acho que eu vou, né? Vamos cair aqui. Deixa eu cair aqui primeiro que tem um item aqui. Lotus Real. Eu estou com ela equipada aqui, né, tu? Beleza. Uh, isso aqui vai começar a me envenenar agora? Nossa, eu estou molento, cara. Tinha um item aqui, né? Martelo Myrdan. Uh, droga. Porra, esse... Caraca, eu não sabia que esse jogo não tinha barra mostrando o tanto que você está envenenado. Nossa, olha só que da hora. Eu estou usando o anel da regeneração e eu estou com o escudo nas minhas costas. O veneno mal faz efeito contra mim, cara. Ainda bem. Então, uma preocupação a menos aqui para tratar. Deixa eu ver essa arma aqui. Uma arma de polo com uma protuberância rígida. Armas de polo podem cortar muitos alvos em um único golpe, mas são difíceis de manusear e requerem força e destreza para usar. Myrd, agora há muito perdido, é o nome da área onde os primeiros templos foram construídos. Então, essa arma tem um significado especial entre os Saraservatis. É, dá um tiquinho de efeito só. Dá para ver que diminuiu um pouquinho a minha vida, mas é quase insignificante, cara. Então, deixa eu ver aqui onde eu vou agora. Essa área é imensa. Vamos começar aqui pela frente, vai. Daí eu vou voltando. Daí eu vou voltar. Daí eu vou voltar. Legenda Adriana Zanotto